E aí galera, hoje estamos aqui para o resto do vídeo e agora continuamos com o nosso querido Manoel Osser de Reward Bem galera, neste episódio estamos sendo atacados exatamente pelos carinhas aqui Eles já estão ali, já, eles estão no norte, eu acho que eles chegaram, é, pelo norte, eles vão chegar por aqui Eles vão enfrentar aqui minhas turrets possivelmente E bem, né, vamos lá, a gente vai precisar aqui de obviamente ativar as minhas turrets Então vamos lá ativar Outra coisa também que eu posso fazer, eu já posso acender as luzes, tá? Eu não vou precisar de ficar com as luzes apagadas não, vou ser bem sincero aqui com vocês A Sami está dormindo, eu ainda tenho que dar uma olhada para ver quem que é o melhor carinha aqui para usar armas de fogo Eu estou vendo que o Andrei, ele é muito bom, até porque ele é um fuzileiro, né? Então querido Andrei, você vai pegar uma arma e você vai me ajudar aqui nessa parada, mano O problema é que ele, nossa, eu não tenho arma de fogo, né? Eu só tenho um arco aqui Eu vou pegar o arco então, foda-se, o cara vai ser um atirador de arco Flechinha Só que o nível dele de tiro é muito bom, cara, nível 14 Se ele tivesse uma arma decente, ia ajudar bastante, tá ligado? Eu vou esperar os caras começarem a me atacar Para eu já posicionar a galera e ligar as turrets, ok? Então, calma, vamos com calma aqui A galera já está desmatando tudo aqui de boa Acho que eles vão começar agora, hein? Deu uma travada Tempestade de seca Quantidades extremas de raios estão ativitindo em uma pequena região Isso pode causar incêndios maciços Mas é num lugar bem distante Ok Tempestade seca, na verdade É... raio caindo, né? Para tudo quanto é canto Espero que não caia aqui Só isso Só isso Ok Aí, ó Não, the flash storm is over Não Cara, eu estou esperando a galera me atacar Até agora eles não me atacaram Agora eles estão me atacando Beleza, então vamos lá, galera A gente vai avançar aqui, né? Uma coisa que seria interessante O arco ele pega bem de longe Isso é bom Na verdade não é tão longe assim Mas é mais ou menos a mesma distância aqui do... Não, na verdade é até mais um pouco Do que o fuzil de carga, né? Mas beleza, vamos lá A gente vai colocar aqui Kim Onde você está indo? Vocês estão indo minerar, né? Olha, não é por nada Mas é uma má ideia você ir minerar agora Realmente É uma péssima ideia Uma péssima ideia Volta Uma péssima ideia Não, você não vai lá, cara Só fala para você Você não vai lá, tá? Mas ele quer ir lá De todo jeito Cara, você é maluco? Você tem probleminhas? Ok Eles já vão começar a atacar aqui agora O problema é que eu ainda estou sem... Sem esquema, né? É, não tem muito o que eu fazer Eu vou ter que Rebentar a cara aqui deles Inicialmente Isso E começar a enfrentar eles aqui Acho que se eu conseguir matar esses três caras aqui Eu já consegui derrubar um Consegui derrubar outro Se eu conseguir derrubar isso aqui Eu acho que eles já começam a correr Bora, bora, bora Ah, boa Vai lá, Samy Agora está... É a sua hora de brilhar E eu consigo também pegar essa galera aqui, né? Inclusive esses caras Eles não são nativos Então eles são... Geralmente eles são mais fáceis de recrutar É bom a gente ter isso em mente Então eu estou com quantas camas aqui sobrando? Nossa, eu estou com uma cama sobrando, cara Caramba, hein? Mas que merda Ah, tá Isso não é bom Precisaria de mais Estou com três caras, tá? Eu vou ter que fazer quarto para a galera Essa é a grande questão Vamos capturar, então Capturar essa galera aqui Que todo mundo é interessante para mim Estou no momento que eu preciso de mais pessoas possível Além disso também Eu vou conseguir algumas armas aqui, né? Na verdade, as armas interessantes mesmo estavam com os outros caras É a arma de longa distância Eu preciso da Samy, velho Samy, por favor Você está com o máximo de... Ah, o movimento dela está fraco, velho No caso dos parasitas Mata o Forbes Acerta ele Nossa, acertou a cabeça, hein? Mas não acertou a perna, mano Não vai atrapalhar ele de correr Filho da mãe Ah, eles acertaram a Jenny Nossa, o pior que acertou Aff, velho Não vai dar para pegar, não Vou voltar Que pena Nossa Olha esse incêndio, parceiro Nossa, o cara começou a pegar fogo Cara, onde você está enfiando? Calmante, psíquico Maravilha Caramba Olha o tamanho do incêndio, cara E o pior que se não começar a chover logo Esse incêndio vai alastrando Ele vai alastrando, velho Por mim tudo bem Está longe da minha base mesmo, por enquanto Está de boa Agora eles estão consertando as defesas Vou desligar aqui as turcas Não precisa mais, né? A galera pegou aqui os cidadões aqui Eu peguei só dois Ué, um morreu, será? Achei que um morreu, hein? Quem que era o outro? Não sei Só ver se tem algum corpo fresco aqui Aqui não tem, não Acho que era esse cara aqui, não era não? Solta Enfim, um morreu Eram três caras Eu peguei os três Mas esse aqui, ó Esse aqui está sem dono Então é porque morreu alguém Nada bom, não é mesmo? Mas enfim Acontece nas melhores famílias Acontece Ué, cara Como assim não está funcionando? Ué, era para isso que está funcionando Porque essa rede aqui está funcionando Ela está alimentada Essa aqui também Ah, ela está desligada Essa aqui também Entendi, entendi Ok Outra coisa que eu tenho que fazer agora É a porcaria das celas, tá? Eu tenho que fazer um lugar Para esses meus prisioneiros ficarem, tá? No caso, essas celas Vão ser quartos comuns Eles vão estar equipados com Com mesas, tá? Para a galera comer É, porque É tipo uma mesinha Muito simples mesmo Porque isso ajuda Na felicidade dos prisioneiros E quanto mais felizes eles ficam Mais fácil é de recrutar Então dá para ver aqui, né? Que eles Além de comer Uma refeição horrível Quando eles comem sem mesa Eles ficam meio Enfim, né? Viadagem, viadagem Além disso também aumenta O conforto, né? Porque quando você tem mesa Essas coisas Beleza aumenta do local Então enfim É interessante a gente pegar Nossa, o bosta Dormindo no lugar Onde dorme Animal, vai Que fase, hein, garoto? Ah Os meus queridos Javalis aqui Já cresceram A gente já pode começar A transportar coisa Beleza Muito bom Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir Então, tá? Esse lugar aí das celas E eu acho que eu vou Construir essa porra Aqui Nesse local aqui, tá? Então basicamente Vão ser um monte de quartos Uma sequência de quartos Eu pretendo Pelo menos ter umas 6 celas Aqui dá pra ver Que a gente tem 5 prisioneiros Se eu conseguir transferir Esses 5 prisioneiros Para as celas Vou ter mais 5 quartos livres Eu posso recrutar eles todos Que eu vou ter quarto Para eles todos Então maravilha No caso Eu preciso de fazer aqui 5 por 5, né Exatamente 5 por 5 5 por 5 5 por 5 5 por 5 Deu 4 quartos Eu preciso demais, cara Eu preciso demais Vou ser bem sincero com vocês Aquilo ali só não rola não Uma coisa que eu posso tentar ver aqui É esse lugar aqui, ó A única coisa ruim É que tem a porcaria do pântano Aqui, ó Tá vendo? Esse quadradinho aqui, ó Então eu posso fazer um Uma diferença aqui É só fazer um planejamento Pegando aqui, ó Na verdade eu posso fazer o seguinte O pântano tá onde mesmo? Esse aqui, não é? Exatamente Esse aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quartinho Pegando Aqui Vai ter um negócio aqui Aí aqui deu 5 1, 2, 3, 4, 5 Ah, na verdade é aqui mesmo Isso mesmo Beleza Vai ser um quarto comum Só que ele vai ser um pouco maior Por causa do pântano aqui Só pra dar uma quebrinha aqui Beleza Vai ser a mesma coisa Só que um pouquinho maior Ah, vamos ver quantos quartos Que cabem aqui Acho que cabe mais 3 Sim Cabe mais isso aí, ó Então, ok Eu acho que isso aí dá 7 quartos Já dá uma quantidade razoável O problema É que Eu queria colocar as celas Em um lugar específico Um bloco específico Só pra celas Entende? Pra ficar mais fácil De controlar o prisioneiro também Porque eles ficam num canto só Entende? Da base E se quando você revolta Eu posso tentar Meio que focar Em defesas, né? De controle de prisioneiro Num lugar só Então O que eu vou fazer? Eu vou Ao invés de construir Esses outros 3 quartos aqui Eu vou deixar esse planejamento aí Porque eu acho que depois Eu vou construir esses quartos mesmo Mas por enquanto Eu vou focar Em construir aqui, tá? Eu vou fazer Tipo um bloco novo aqui mesmo Construir aqui assim Bonitinho Vai dar 8 celas No total Não tem problema Tá? Ótimo Então a gente vai aqui Fazer a Parede externa De pedra Tá? Então a estrutura aqui Do lado externo Vai ser de pedra Ok? No caso essa aqui Ó Do corredor E o resto vai ser de madeira Porque realmente Ficar fazendo Construindo um negócio aqui De De Granito É foda É foda Então aí Vai ser desse jeito Posso fechar aqui assim Aí a gente constrói As portas Boa 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 lembrança, né? Eu vou colocar Porta automática De Granito Tá? Pro momento Pro momento Pro momento Eles gastam Componente Né? Mas Só nessa brincadeira Que eu vou gastar Doze componentes Não é muito agradável Não, mas enfim Vou fazer agora aqui As paredes Essa aqui eu acho Que vai ser a maior obra Que a gente fez É um bloco Totalmente novo Nossa base Pra você ver Aumenta bastante E aí a gente constrói Aqui as portinhas A porta das prisões Eu vou colocar de madeira Mesmo, tá? Eu sei que não é o ideal Porque a galera Pode quebrar a porta Pra tentar fugir da prisão Mas não tem problema não Porque eles vão sair Eles vão dar de cara Com porta de granito Aqui Ou então Eles vão ter que quebrar Mais porta Pra ir entrando Mais dentro Aqui da base E aqui dentro Eu dou um vídeo Contei eles E escolha dos caras Ok Dá pra fazer o pisozinho Esse corredor aqui Vai ficar um pouquinho Maior mesmo, né? Porque não deu pra bater Aqui direitinho Mas beleza Com isso aí Já vou ter Uma Estrutura melhor Né? E agora eu já posso Parar de cortar plantas Não preciso mais E agora eu vou focar Bastante em construção Tá? Tenta focar bastante Aqui em construção Deixar o máximo De pessoas possível Construindo Esses caras aqui Eu já vou colocar Prioridade 3 Em construção Na verdade não Deixa a prioridade 4 Só se eles não tiver Nada mesmo Pra fazer Que eles vão construir Porque realmente Eles são muito ruins De construção Compensa não E a galera Que cuidou deles Deu indicador arrancado Tá de boa Só diminui um pouco A manipulação E tem essa mulherzinha Aqui né A gente deve estar Quase pegando Já Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vai dar Vai dar pra Vai dar pra ficar suave O problema é que eu tô gastando Muita comida Véi Né? Eu já até falei disso Tô realmente gastando Muita comida Isso tá me preocupante Vou ter que tomar muito cuidado Pra ver se a gente Não passa fome Aqui Véi Ai cara Foda A Jane tá Mano Eu acho que eu vou deixar Um Umas duas camas Aqui liberadas Pra colono Só pra os caras Que não tem cama Não ficarem dormindo no chão Aí eles dormem na clínica Lá Mas de boa né Acho que é mais tranquilo né Mano A mulher tá toda fudida mano Pelo amor de Deus Vem pra cá Alguém precisa de curar ela Véi E quem vai curar Vai ser o boss Nossa senhora O jogo tá no FPS Horrível Tá só cominona Nossa o jogo tá travando Pra caralho Maravilha Ah ele já tá indo tratar Beleza Mano olha isso Eu não sei se é por causa Do planejamento Aqui da construção Que tá assim Não sei Sei que tá ruim Tratou Tratou Não ainda não Nossa Você usa um mundo brilhante Véi Não faz isso não Você usa um mundo brilhante Nela Véi Você é louco Mano Você é maluco Porra 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 Não faz isso de novo Por favor Não me fode Não me fode Na moral Tá ok Mano eu tô precisando De mais construtor Eu vou falar bem a verdade Com vocês Tô precisando de construtor mesmo Tinha dificuldade de recrutamento 92 87 É Levando em consideração Que eu tenho um cara de 90 E 95 Até agora eu não consigo recrutar É Vai ser difícil Não vai ser fácil Não Esse aqui já tá Basicamente no papo Véi Tem um pouco de paciência Quanto os meus javales Continuam fazendo o serviço deles Continue assim Continuem assim Inclusive eu acho que eu posso Colocar eles pra carregar pedra Eles carregam pedra? Eles conseguem Não sei Não sei se eles Carregam as pedras Tipo essas pedras aqui Tá ligado? Vamos ver se ele faz isso Faz Muito bom Muito bom Ótimo Então é bom que vocês pegam Todas essas pedras aqui Viu Pedra pra carai Essas pedras aqui Os inimigos podem usar Com cobertura E aqui embaixo Depois eu vou construir Uma Uma turret Um bunkerzinho Não sei se eu construí Mais pra cá Eu acho que eu vou construir Mais pra cá Assim ó Aqui Depois eu construí Mais pra lá de cá Talvez eu remova Essa montanha Eu acho que eu vou tirar Essa montanha de tudo Tem como tirar a montanha Tudo mesmo? Isso é possível? Não sei Nunca tentei Nunca tentei Mas se der mano Beleza Vamos lá Termina essa prisão Pra nós aí Temos muita coisa A fazer Ih O Kim Eu tô em extrema Exaustão Ah É porque o Kim Tava Putz Verdade Eu esqueci Que eu tinha deixado O cara Nossa Parado Caralho Que burro Tá vai dormir Foi mal Foi mal Foi mal É pelo menos Os caras lá vão Desenvolvendo As habilidades de guarda É muito lento Desenvolver A habilidade de guarda Muito lento Mas dá pra ir Vai lá Passando Sem a única Operária Noturna Aqui Nessa base Inclusive Seria interessante O Under Tá dormindo Sozinho Aqui Mano Quem precisa De dormir Junto Não é nem O C Cara Eu construí Essa cama Porque É O Dart E A Kim Então Essa cama Não é pra você Não Tá Como é que eu coloco O Definir Dono Indefinir Kim E O Dart Vai lá O Dart Vai dormir Com a Porra Da Mulher Exatamente Mano Vai lá Dormir Isso Mesmo Prontinho A variação Bateria Eita Bateria Deu problema Ok A gente arruma Relaxa Relaxa Inclusive Seria interessante Aumentar Minhas baterias Acho que Eu vou conseguir Mais 3 De cada lado Aqui Já era Aí a gente Fecha Essa sala De bateria Aí depois Eu vou construir Outra sala De bateria Em outro lugar Que nem eu disse Pra vocês Desde o primeiro episódio É interessante Você construir Salas de bateria Separadas Umas das outras Sempre faz isso E sempre prezo Por isso O banho Que javali Jovem Já consegue Transportar Coisa Então Já tô gostando De javali Um pouco Mais Já tô começando A gostar Mais deles Muito bom Animal Louco Aonde Eita Um javali Cara Vixe Cusão Valeu Nossa Matei um Amiguinho Dos meus javalizinhos Tadinho Tá Ok Tá faltando Uns pisos Aí Tá A parte interna Já tá quase pronta Mais demorada Vai ser essa parede De pedra Aqui Mas pelo menos A parte sul Da minha base Já tá toda De pedra Já tudo Protegida Né Beleza Muito bom Mas se bem que Até agora Nesse mapa Eu não tive Nenhum ataque Do sul Vocês tão percebendo Isso né Nenhum ataque Vem do sul Todos Todos Exclusivamente Vem do norte Todos Até agora Mas pode ser Que me surpreenda Inclusive Aqueles ataques Que vem do céu Aquelas coisas caindo Eles podem cair Até no meio Da base Então é meio que Aleatório Mas eu acho Que a maioria Dos ataques Vão vir Pela estrada Mesmo E do norte Porque a maioria Das bases Ficam no norte Inclusive Eu tava vendo Nos comentários Muita gente falando Em relação Eu fazer caravana Pra atacar bandido Galera Eu não tenho soldado Pra isso ainda Eu tenho duas pessoas Que são muito boas Que é a Sammy E aquele fuzileiro Que a gente pegou Os dois são muito bons De tiro Os dois são bons São bons soldados Mas eu não tenho Muito equipamento Pra eles ainda E além disso Também Eu não posso Sacar com perdas Por enquanto Se eu conseguir pegar Todos esses meus prisioneiros Aqui Se eu conseguisse Pegar todos eles Cara com certeza Daria tranquilo Pra eu fazer Um invasão Muito louco aqui Daria sim Então Deixa eu ver Esse cara aqui É muito bom De medicina Caralho Tá pesquisa também Muito bom E esse cara aqui Nossa Esse cara é bem Moeadão Né véi É A savana Ela é boa De social Beleza Bom Razoável No combate Esses dois Esse cara Que é bom De comprar corpo Esses caras Estão presos Desde o início Dos tempos Tô achando Que eu vou liberar Eles Tô quase Liberando eles Na moral Tô quase Liberando eles Se começar a faltar Comida na minha base Eu vou liberar Vou soltar eles Vou melhorar Minha relação Com os caras Por favor Termina Essa paredinha Já tem dois dias Já que a gente Tá construindo Essa parada Me dá um help Véi Pelo amor De Deus Hum Bom que eles já Tocou ele Batata Beleza Tô precisando Disso mesmo Pior que eu só Tem três Agricultoras Né Vou colocar Esse cara aqui Como agricultor Mas com prioridade Três Maravilha Aqui já tá Os pisos Já beleza Então agora é só esperar Depois a gente ainda Tem que construir A porra das camas Os vazinhos Pra deixar os negócios Bonitas As mesas Pra galera comer E outra coisa Também importante De mostrar É que a parte Da prisão Tá meio que fechada Na verdade Eu acho que eu vou Tirar essas portas Aqui depois Vou ser bem sincero Acho que não compensa Mantê-las não Mas só depois Que tudo tiver Mano O javali tá grave De novo De novo Mais Tem três gestações Acontecendo Tem três javali grávidos Uma gestação Deu três javalis Então se der nove Javalis Fudeu Nove javalis Eu vou vender Óbvio que eu vou vender Vou começar a vender Porra de javali Primeiro cara Que chega aí Que compra javali Eu vou vender Umas cinquenta Obviamente Que eu vou vender Os que não estão Treinados Mas enfim Vou vender Não dá não Cara Mano Eu tô gastando Mais comida Pro sustentar javali Do que a gente Esse já é um fato Esse já é um fato Não dá pra aguentar Isso não Se acontecer Qualquer crise De comida Ou coisa do tipo Os primeiros Ir pro saco É o javali Nem que seja Porque eu mate Mas eu vou ter Que mandar isso Pro saco Me desculpa Nossa O cara ainda Domesticou Um javali Nossa É porque eu tinha Mandado ele Domesticar javali Isso foi muito Tempo atrás Inclusive Caralho O cara ainda Pegou mais um javali Mano Tô falando da praga Dos javali Que o cara ainda Pegou mais um Puta merda Mano E pegou longe Pra caral A distância Que você foi Nossa senhora O jogo tá Pesado Mas já é a cor Que ela vai construindo Que ela vai aliviando Acho que é porque Eu fiz um projeto De construção Muito grande Sei lá Tava meio Me foda É A manhã Tá com asma Aqui Tem que ser tratada Verdade Eu ainda tenho Que passar O cabeamento Elétrico Pronto Só construir Cabinho Vocês constroem Em dois segundos Pelo amor De santo God Constrói Estranho Rápido Comida Pelo menos A gente já Tá começando A colher É Eu acho Que não vai Faltar Comida Não Acho Que por Enquanto Eu não Vou Precisa Sacraficar Javali Javali Menos mal Menos mal Menos mal A gente ainda Tem que terminar Pesquisa de Medikit De medicina O cara ainda Continua Maravilha Mas o Javali Já tirou tudo Eles lá vão Tirando Aos pouquinho As pedras Elas vão Trazendo pra cá Beleza Continue assim Por favor Por favor Eu acho Que agora A base Fica de boa Fica de boa Só vai faltar Turret Aqui O bunker Pra defesa Aqui embaixo Inclusive Eu expandindo Minha base Pro céu É uma boa Ideia Porque aqui Tem um monte De Jaser E esses Jasers Eu posso usar Produção de energia Se eu conseguisse Pegar esses 4 Jaser Produzendo energia Pra mim Cara Ia Ser muito bom Eu não ia Não ia precisar Mais depender De gerador solar E Jaser É basicamente A produção de eletricidade Mais confiável Que você tem Nesse jogo O único problema Dele é que Ele fica longe Da base Geralmente E ficando longe Da base É meio complicado De você Defender ele Geralmente Não é sempre Mas geralmente Os inimigos Não focam No Jaser Geralmente Eles vão E atacam Sua base Mas as vezes Tem inimigo Que eles vão Só pra destruir Sua base E aí Eles focam No Jaser Aí eles destroem Ele Como seus Jaser Ficam longe Da sua base É meio difícil Você defender Eles Tá ligado Porque eles estão lá Sozinhos E é muito difícil Você travar Combate Com Com o inimigo Em campo aberto Sem sua defesa Sem turret Sem nada Então Então não compensa Então não compensa Muito Você fazer isso É meio Agarrado É meio Agarrado Mas enfim Eu vou Eu vou Analisar Depois Tem muito Jaser Perto Se eu construir Por exemplo Um grupo De turret Aqui assim Eu consigo Defender Meus Jasers Aqui Esses Jasers Principalmente Se eu conseguir Remover Essa montanha Por enquanto Essas Turret Aqui Vão Ficar Aí Desativadas Mas vão Ficar Aí Não vou Tirar Elas Não Pode ser Que elas Sejam Úteis Para mim Tomara Que elas Sejam Tomara Que elas Sejam Úteis Já Tá acabando Já Enfim Galera Eu vou Encerrar Esse vídeo Por aqui Eu acho Tá É Tamo de boa Fizemos Eu acho Que é a maior Expansão Da nossa Base Até o momento Com isso Aqui A gente Vai ter Bastante Espaço Na nossa Base Vamos Passar Os Pesunos Tudo Para cá E tal Vai ficar Um negócio Melhor Ele também Vai ficar Mais fácil De recrutar Prisioneiro Com eles Aqui Porque Eu vou colocar Mesinhas Vão ficar Mais felizes Enfim E é mais seguro Também Porque eles não Vão ficar No meio Dos quartos Dos caras Vai ficar Algo mais Organizado Enfim Vou fazer o possível Para não usar Essas prisões Como quarto Comum Vou usar Elas Só como Sela Mesmo Em último caso Eu vou usar Elas como Quarto Depois Eu vou tentar Fazer Esses outros Três quartos Para dar Uma desafogada Também Apesar De que Os meus Cinco Prisioneiros Já vão Liberar Cinco Quartos Então Já vai Dar uma Ajudada Boa Mas enfim Eu vou encerrar O vídeo Por aqui Então Se vocês gostaram Por favor Deixe seu like Adicione Nosso like E compartilhe Esse vídeo Na página Do facebook O canal Está na descrição Dicas Construtivas E sugestões Existem Nos comentários Que isso É muito Importante E é isso E galera Muito obrigado A todo mundo Valeu Até a próxima Boa